Hoje a gente recebeu uma denúncia de que um indivíduo ali na feira dos importados de Itaguatinga estaria vendendo drogas e armas. A equipe da SRD se deslocou pra lá, conversou com o proprietário do box e chamou inclusive duas pessoas do povo pra acompanhar uma busca rápida ali e ele mesmo na hora já assumiu que de fato tinha uma arma. E tratava de um revólver, que era de 38, estava municiado, carregado. Agora droga nós não encontramos, nenhum indício de que eles estavam vendendo. Apenas que eles estavam com essa arma lá, mas de qualquer maneira foi autuado aí no porte de arma. Agora ele contou porque que ele andava armado? É, segundo ele a fala geral aí de todo vagabundo, que estava sendo ameaçado, tinha sido jurado de morte e pra sua defesa acabou adquirindo essa arma em Lusiana, no Goiás, pelo valor de 3.500 reais. E ele estava portando isso há quanto tempo ele chegou a falar? Ele falou que estava há dois meses mais ou menos portando essa arma, que estava até com a consciência pesada, porque já estava pensando em se livrar dessa arma com medo de ser preso. O sonho dele acabou se realizando aí, né? E ele já tem outras passagens pra polícia? Não, tem uma passagem por injúria só, coisa leve e algumas com menor de idade, mas como maior não tinha muita passagem não. Também registraram uma ocorrência por ameaça e ele não quis registrar? Exatamente, preferiu resolver por conta própria e acabou se dando mal aí. E aí E aí E aí